Bolinho está magro! Após fazer uma cirurgia bariátrica, o diretor Bolinho está super elegante. Num passeio com a mulher, a apresentadora Ana Furtado, por um shopping na Barra da Tijuca, no Rio, Bolinho mostrou um corpo esguio após perder nada menos que 45 quilos. Ana declarou, ele está um gato. Parabéns pela força de vontade, Bolinho. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos e até a próxima!